Jornal da Manhã. Você, você é o artista. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo meio você é o artista, agora são dez horas e dezesseis minutos, programa na noite Ipanema, a gente vai falar agora sobre o Espacio Bazar, o Espacio Bazar é um evento que vai acontecer nos próximos dias doze e treze, ou seja, sábado e domingo, da a partir das cinco horas da tarde no sábado até as nove da noite e das três da tarde às sete horas da noite eh no domingo é uma oportunidade aí de reunir eh não só artigos de consumo, vestuário e acessórios mas também encontros eh de galera cultural, vai ter música ao vivo, vai ter muita coisa bacana. Pra falar sobre esse evento aqui o nosso amigo Cristian Rios, Cristian seja bem-vindo mais uma vez a Rádio Ipanema e assim a gente tem muito evento nessa época do ano né? Tem. Mas vocês tem um viés cultural e uma pegada diferente dos demais, né cara? Boa noite. Boa noite, boa noite pra todo mundo. A gente procura colocar eh bastante tipo de diversidade aí de artesanato, cosmético, roupa, tá? Acho que essa é a o diferencial e unir a cultura, né? Com certeza. A parte cultural. Isso e pra falar da parte cultural a gente vai conversar agora com o pessoal da banda The Buzz e o The Buzz é B-U-Z-Z. Aqui representada a banda pela Pâmela Beatriz no vocal e o Felipe Sanches. Isso. Fazendo aqui um violão. Começar pela Super Pâmela. Pâmela, boa noite. Boa noite. Seja bem vinda, tudo bem? Obrigado, tudo e você? Primeira vez na IPA? Primeira vez. Primeira vez em rádio? Opa. Não, não fique assim até porque a audiência é pouquinho, ninguém tá ouvindo a gente, tá bom? Imagina. Só estamos entre nós. Bom, Felipe, boa noite. Você já veio aqui com outra Pâmela, né cara? Isso, eu vim com a Pâmela da Flashbox. Da Flashbox. Pâmela Rúbia. E aqui com a outra Pâmela. Agora a Pâmela Beatriz. Muito bom. Desde que seja tocando, tá ótimo, né? Ótimo. Vocês vão tocar lá que dia, como é que vai funcionar a participação da The Buzz dentro do espaço e o bazar? A gente vai tocar nos dois dias, né? Tá. Seis a sete da noite e a gente procurou colocar um repertório mais variado, de músicas mais mais calmas, assim, pro pop, os clássicos, assim, pra pra acompanhar o evento mesmo, fazer aquele som aconchegante. Tô tô gostando da ideia, Cristian. É, fala um pouquinho sobre a importância de deixar o ambiente nesse nesse meio mantra, assim, num evento como esse, que as pessoas, elas têm que prestar atenção no que tá sendo exposto, mas também não pode ficar chato senão fica pouco tempo, né? Senão o povo vai embora ou senão assusta o povo, né? Se colocar uma música lá muito muito pauleira, o povo vai embora, se colocar uma muito devagar, o povo dorme. O povo dorme, é verdade, é verdade. E expositor dá muito pitaco na estrutura do evento? Como é que é a relação organizador de bazar e o expositor? Ah, bom, a gente tá na quinta edição agora, então tem gente que tá desde o começo com a gente. Muita, muitas marcas já sabem como funciona, já participam de outros bazares, mas tem gente que dá uns pitacos, mas é bom. É bom, né? Alguma coisa a gente aproveita. Até porque se o cara tá expondo e tá falando alguma coisa, cê é pro bem, né? Sim. Diferente às vezes da concorrência, né? Que planta aquela... Não, e é bom trocar figurinha aí, todo mundo se reprendendo. Muito legal, então ó, sábado agora e domingo, dias doze e treze, o pessoal vai realizar a quinta edição do Espazio Bazar, que vai ter um tema natalino, né? Porque a época é propícia pra isso e vai ter entre as atrações a banda The Bus. Vamos fazer um som, Felipão, Pâmela, eu pedi o ACDC pra abrir, mas se você quiser mudar pra eh, a gente pode fazer, pode ser? Vamos mandar o ACDC mesmo. Vamos de ACDC, então eu gostei, essa mulher me convenceu, vamos lá, banda The Bus pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tá aprovada, passou na primeira música? Bom, muito bom, parabéns, a primeira passou. A primeira passou. É, foi pra surpreender. Vamos lá, eu gosto de de quando tem vocal feminino, até porque assim, claro, né? Existem vocais femininos como o da Adele que não tem como você criticar, é uma baita de uma cantora e tudo mais, mas eu gosto de ver mulher cantando música de mais masculina, é música de homem, vamos dizer assim, do vocal natural ser o masculino. Tem outra outra aí no repertório em que seria uma voz masculina e você faz a versão? Tem a Fault Pieces, né? Vamos fazer? Então manda bala. Banda The Bus pra vocês ao vivo. aqui, eu vou começar. A Fault Pieces, né? I'm still falling. A Fault Pieces, I'm falling. A Fault Pieces, I'm still falling. Every time I'm falling down Out of love I fall to pieces Every time I'm falling down Out of love I fall to pieces Muito legal. Felipão, fica fácil tocar com a mulher, né? Até parece que você toca bem, cara. Até parece, né? Tá dando pra enganar um pouco, né? É, mas diz um pouquinho. Você tem mais facilidade? Você gosta de tocar com violão? Mais do que com guitarra, cara? Sinceramente, não. Não, é mais guitarra. Eu não sou muito chegado em fazer acústico, não, velho. É, perde um pouco daquele peso. Apesar de eu... Eu tive muita influência do violão erudito, né? Eu fiz aula há bastante tempo. Só que pra tocar com banda, assim, versão acústica, eu não sou muito chegado. Eu acho que desmistifica um pouco, né? Eu achei que sua resposta ia ser o contrário. Sabe, Pamela, quando você acha que o cara vai responder outra coisa? Não, é. Eu sei que ele ia falar, não, gosto daqueles acústicos da MTV, L-Cintin. Você lembra disso, Cristian? Oh, se lembra. Legal, né? Aí o Brasil começou a copiar, né? Fez Titãs, fez Capital Inicial. Foram bons discos, né? Depois ia ser um pouco nível, né? É, fizeram o do Naldo Bene. É. E assim por diante. Mas, ó, falando em nível alto, fala um pouquinho sobre esse evento Espacio Bazar, que vai acontecer sábado e domingo agora. Como é que você faz a seleção dos expositores? Você vai mais pelo preço ou pela qualidade ou preço e qualidade? Tudo junto. Você interfere no preço do cara? Fala, ó, cobra menos. Ah, a gente dá uns toques, assim, porque às vezes chega gente com um valor alto do produto. Acha que tá no shopping. Exatamente. E não é esse o intuito. É mostrar coisas diferentes, né? Pra um público que talvez não tenha tanto acesso. E juntar tudo lá, mas com um preço que todo mundo possa comprar também, né? E que seja compatível com o produto que tá expondo. Até porque é engraçado que a gente tá vivendo, e eu tava vendo a reportagem do Jornal Nacional de hoje, dizendo que o índice da inflação nos últimos doze meses passou a barreira dos dez por cento, né? E aí quando a gente vai... Só que aí a hora que você vai vender alguma coisa, o seu serviço, o seu produto, o pessoal reclama que é a crise e daí você não consegue aumentar. Aí você vê todo mundo aumentando e você não pode aumentar, né? A gente não pode, né? Você tem que segurar o preço. É duro isso, né, Luizinho? Todo mundo vai subindo, todo mundo tá subindo e nós? Na hora que você vai vender, não dá pra dar um descontinho. Você já tá na garganta ali, ainda tem que quebrar uma perna, né? Já tá, já tá perdendo o... E ainda pede desconto, né? Oi? E ainda vem pedir desconto. Não, tem que pedir desconto. Mas aí o segredo é esse, né? Usar um pouquinho desse momento a seu favor. Já que tá todo mundo aí dando desconto, então vamos tentar brigar pelo desconto. Tem que ter isso, né? O livre comércio, né? Isso a gente não interfere. A gente dá esse toque aí pro povo, coloca um precinho legal, né? Um produto legal, mas o povo vai negociar, com certeza. Essa é a alma do bazar, né? É, com certeza. Então, ir lá no bazar, nos dois dias, a partir das seis horas da tarde, vamos ter a banda The Buzz. Eles estão, desculpa, participando do evento. Pamela, você tem há quanto tempo essa formação? Como é que funciona? Conta um pouquinho da história de vocês. A banda The Buzz, ela se formou em maio de 2014. A gente se conversava. Na verdade, tem o meu irmão, que ele é da banda também. Tem o meu irmão e o baterista é amigo dele. Então, a gente meio que se conversou assim e meio que juntou um dia e vamos. E é a sua primeira banda ou não? É. Primeira banda certa, assim, profissional. A gente tá vendo uma menina. Quantos anos você tem, Pamela? Tem dezenove. Dezenove, uma menina mesmo, né? Muito bacana, né? E a voz é de dom. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube do The Voice Angola. E o Negrão, o Negrão tava cantando Let It Be, dos Beatles, né? Do John Lennon e tal. Cara, é demais. Você assistiu esse vídeo? É demais, é de emocionar. E aí você vê uma voz que sai fácil. Sim. E a Pamela que chegou, ah não, eu tô nervosa, Juliana Ferraz aqui da JF tá acompanhando a gente, falou, não, se solta menina, vamos. E agora a hora que começou valendo, ela se soltou. Parabéns, viu, Pamela? Tá faltando um pouco ainda, tá? É, tá faltando um pouquinho ainda. Eu queria fazer, não do repertório que tá aí, mas se vocês pudessem fazer uma banda bem pra cima, um som bem pra cima, tipo um rap, sabe aquele, não, rap do Pharrell Williams. Cause I'm a happy. Ah, sim. Vocês tem alguma mais pra cima? Como é que vocês estão de repertório aí? Ah, a gente pode tocar a Shania Twins. Vamos lá, vamos de Shania Twins? Então manda um trechinho pra gente, banda The Buzz, vamos nessa. Let's go, girls. I'm going out tonight, I'm feeling all right, I'm gonna let it all hang out. Wanna listen to noise, really raise my voice, yeah, I wanna scream and shout. Uh, oh, 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 oh. Girls need a break tonight, we're gonna take the chance to get out all the time. We don't need romance, we only wanna dance, we only wanna let it all hang out. O que é isso? Muito legal, Pamela Beatriz e a galera da banda The Buzz fazendo um som aqui, a gente tá divulgando o Espaço e o Bazar. Luizinho, vamos pra um rápido intervalo e a gente já volta na noite Ipanema que chega pra você no oferecimento de Sorocaba Harley Davidson. São oportunidade do ano, tem as últimas bikes dois mil e quinze lá na concessionária Sorocaba HD, a única exclusiva Harley Davidson pra Sorocaba e região, tão na Avenida Dom Aguirre dois mil cento e vinte e um telefone três 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 dezoito oito oito. Estamos vivos e estamos no ar, é isso Luizinho Rodrigues? Por enquanto. Dez horas e cinquenta e dois minutos, bom, retomando nosso bate-papo do primeiro bloco, a gente vai falar aqui sobre o Espaço e o Bazar, o Espaço e o Bazar é um evento que acontece nesse final de semana, sábado e domingo, dias doze e treze, vai ser lá na rua Visconde de Cairu, no bairro Mangal, a entrada é gratuita e além dos expositores, como camiseta, bolsa, enfim, brechó, tem brechó também, né? Tem, 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 tem brechó, e aí vai ter música ao vivo e tudo mais, então pra falar do evento a gente tá aqui com o Christian Rios, também com a Pamela Beatriz e com o Felipe Sanches, eles que são da banda The Buzz, a Pamela e o Felipe, eu tô falando tudo isso porque a gente teve um Oscar Maroni no meio, né? É, Christian, cê gostou do papo dele, meu? É, a gente ficou um pouco com medo aqui, né? Eu fiquei com medo. Um pouco suando aqui. Eu tava branco, né, cara? Fala, o que que esse cara vai falar, né? E o Luizinho só olhando pra mim, assim, ó, se ele falar alguma coisa a mais, eu vou cortar do ar, eu falei, tudo bem, mete o pé, mete o pé. Amanhã se tiver programa, a gente sabe da... Das consequências. Da reprodução. É verdade, é verdade. Pamela, a gente já fez AC&C, fizemos muita coisa bacana e agora vocês trouxeram pra apresentar na versão acústica da banda The Buzz, Welcome to the Jungle, é isso? Vamos fazer esse som, Felipe? Vamos lá. Então capricha, rapaz, vamos nessa ao vivo, Pamela Beatriz, Felipe Sanches, banda The Buzz, Espaço Bazar, é nesse final de semana, o pessoal vai tá lá às seis horas da tarde, tanto no sábado como no domingo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito legal, bacana mesmo banda The Buzz, vocês vão tá lá então, sábado e domingo a partir das seis, cê falou das seis às sete, mas eu duvido, Christian, que o pessoal deixe só uma hora de som, vão pedir mais um com certeza, é isso, a ideia é essa vamos ficar até as nove lá muito legal a gente já vira lá, fica diretão fala dos números do evento, que é sábado e domingo lá no Mangal, Espazio Bazar isso, sábado das cinco às nove e no domingo das três às sete. Tá, e quantos expositores? Se eu não me engano são vinte e dois. Vinte e dois expositores diminuiu um pouquinho o número porque alguns pediam espaços maiores, então acabou tomando espaço né, que a gente tinha sempre de um espaço pra cada expositor, mas e se cai na graça da torcida vem de tudo, né, o legal de Bazar é isso de tudo. Você, vamos lá é oportunidade de venda ninguém garante venda de ninguém, mas às vezes o seu produto caiu na graça ali, a mulherada parece que começa a competir né, uma olha pra cara da outra eu vou levar esse, eu vou pegar dois. Se você não vai levar, então eu vou levar aí rola a briga. É, uma pegou, devolveu, é meu, já não larga mais. É isso, a parte de roupa é a que rola mais estresse. Lá em casa eu tenho uma dessa, viu, um exemplar dessa espécie. Pâmela, você é consumista com roupa, essas coisas? Olha, se eu tivesse mais dinheiro Fala assim, eu sou música. Eu sou música Ai, bacana. Vamos fazer mais um som, banda de buzz, vocês vão estar esse mês lá no Kingsford. Que dias? Dia 19 e dia 28. Lá, um abraço pra todo mundo do Kingsford, né? Isso. Dia 19 e dia 28 é isso? Isso mesmo. Legal, um abraço pra todo mundo lá. Vamos nessa, vamos fazer que som? Agora vamos com Living Color. Living Color pra vocês, manda pau. Outra loucura acústica aqui. I know your dreams I've been everything you wanna be Oh, I'm the guitar personality Like Mussolini And Kennedy I'm the guitar personality The guitar personality The guitar personality O cara mandar um Living Color no violão Ô Felipe, eu retiro que você, que eu disse que você não tocava tanto assim Pô, cara, toca bem, hein, meu? Tirar isso é difícil Isso aqui, né? Estamos tentando fazer Acho o Tom e manda manda bala, né? A The Buzz é plugada, fala um pouquinho da formação como é que é a banda, se o cara quiser saber mais, como é que faz pra encontrar vocês aí no Facebook, nas redes sociais e nos outros contatos Sim, a The Buzz, ela, a gente dá preferência pra tocar plugado, né? Em banda mesmo. Mas só que tem versão acústica também, a gente tem ensaiado já. É uma realidade do mercado, né? Sim, se precisar, também é acústico também. Como é que faz pra achar vocês, Pam? A gente tem a nossa página no Facebook também, né? Que é facebook.com barra banda The Buzz e tem o canal no YouTube também, que é youtube.com barra banda The Buzz Só explicando, o The Buzz é T-H-E e o Buzz é B-U-Z-Z Buzz, de barulho, burburinho e tal Isso. Cristian, convida a galera então, sábado e domingo agora a partir das cinco horas da tarde no sábado, três horas da tarde no domingo, ou seja, depois do almoção de domingo, tá aí uma boa pedida. Isso. Lá na rua Visconde de Cairu, número setecentos e cinquenta no bairro Mangal, a entrada é gratuita, todos estão convidados, né? Todos convidados, não teremos Maroni mas teremos banda The Buzz pra alegar todo mundo e o resto cê falou tudo aí. Ó, o Maroni eu não sei mas as funcionárias do Maroni ia dar um sucesso. É, ia chamar bastante gente. Ia chamar bastante gente com certeza, mas ó, boa sorte pra você vou falar pra dona Lana pra procurar você. Por favor. Trazer os biquínis dona Bailana lá pra expor tá? Na próxima edição, tudo junto. E tamo tamo junto. Eh, Pamela parabéns pelo seu talento. Felipão muito obrigado, sucesso a banda The Buzz. Valeu. Vocês querem deixar o trechinho de qual pra gente encerrar? Qual a última música? Vamos deixar o trechinho de Thorne. Vambora, Thorne pra vocês manda bala. Tchau. 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 Valeu, galera, é sábado e domingo agora. Banda The Buzz lá no Espazio Bazar. Vamos de som na noite Ipanema. na noite com a Ipanema.